Música Senhor nosso Deus, que despertaste no coração humano O grande milagre do amor e da entrega, do serviço e doação Nós vos suplicamos, como estabelecestes uma aliança com o vosso povo amado E vos mantivestes sempre fiel Agora vos pedimos que recompensais a fidelidade de vossos filhos Nos sessenta e três anos de vida matrimonial E os conserveis sempre na alegria e na paz Abençoai estas alianças e o amor que derramastes no coração Daqueles que também vos amam, Senhor Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo Amém Amém Uma salva de palmas Parabéns para você Nesta data querida Quantas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Com imensa alegria Soltamos aos céus Proteção de Maria E as bênção de Deus E as bênção de Deus Parabéns para você Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Amém Com imensa alegria Com imensa alegria Sobretanto aos céus Proteção de Maria E as bênção de Deus Amém Amém Abençoai nossa casa, nosso lar Permanecei sempre neste lugar abençoado nosso Deus E fazei-nos dignos da vossa proteção Do vosso imenso amor Que nenhuma família comece em qualquer repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abri debaixo da fonte Que ninguém interfera no lar e na vida dos dois Que ninguém os ouvirem a viver sem nenhum horizonte Que eles se abriram no homem do outro Em você que depois Que a família comece e termine e sabe onde vai E que o homem carregue nos hombros da graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura e concheio e na dor E que os filhos porque são a força que brota o amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Por intercessão da Sagrada Família Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Permaneçamos na paz, na alegria O Senhor nos acompanhe Graças a Deus Viva a nossa família Viva Deus nos abençoe Deus nos dê a paz